Paulo Francisco Zucula, de 64 anos de idade, depois de sair da direção do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em 2008, foi nomeado Ministro dos Transportes e Comunicações no governo de Armand Gabuza e veria ser exonerado em 2013. A partir daí, o seu nome começou a ser citado pelos piores motivos em processos que se tornaram mediáticos. Caso Embraer. Em 2017, o Gabinete Central de Combate à Corrupção mandou deter o ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, o ex-presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, José Viegas, e o antigo gestor da petroquímica sul-africana Sazol, Mateus Zimba. O antigo ministro, juntamente com outros dois gestores, teriam recebido os subornos no valor total de 800 milhões de dólares na compra de duas aeronaves pelas linhas aéreas de Moçambique, a brasileira Embraer. Um escândalo que foi despoletado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América em factos que ocorreram entre 2008 e 2010. A situação prisional dos envolvidos nunca foi legalizada em um processo não muito bem clarificado, cujo recurso foi rejeitado pelo Tribunal Superior de Recurso. Caso Pagamento de Renomerações Individas. Em 2009, Zucula terá autorizado o pagamento de subsídios indivíduos a membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Aviação de Moçambique num valor de mais de 2 milhões de meticais. O Gabinete Central de Combate à Corrupção só haveria acusá-lo em 2017. Sabe-se que o pagamento aos membros do Conselho de Administração já tinham sido autorizados pelo antecessor de Zucula em que o Instituto Nacional de Aviação de Moçambique submeteu apenas uma proposta de incremento destes subsídios e Zucula terá despachado favoravelmente. Os advogados da defesa retiravam que Zucula teve o azar de uma desatenção de natureza administrativa porque há membros do Instituto que receberam pagamentos indivíduos mas que os seus nomes não foram arrolados nesse processo. Aliás, Paulo Zucula dizia-se inocente. Eu estou bem, eu estou tranquilo, estou consciente desde sempre. Nunca tive problemas nenhum e sinto-me tranquilo e calmo e sereno até ao fim disto. No dia 6 de março, Zucula começou a primeira batalha com a justiça. Neste caso, Zucula foi condenada a 14 meses de prisão uma pena que não chegou a cumprir porque foi convertida em multa. E quando Zucula pensava que iria escapar da justiça és que surge outro caso e que o leva à cadeia. Trata-se do caso Odebrecht. Enquanto no Brasil decorria o escândalo da Operação Lava Jato envolvendo a empresa de construção e engenharia Odebrecht que levou altos funcionários à cadeia nomes de figuras moçambicanas também eram arrolados no processo como o caso, uma vez mais, de Paulo Zucula. A brasileira demitiu, num acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, ter pago subornos de 900 mil dólares norte-americanos a funcionários do governo de Moçambique para a construção do megalómano Aeroporto Internacional de Nakala. Trata-se de um processo em que Paulo Zucula é acusado de ter recebido quantias de dinheiro que variam entre 135 mil dólares e 315 mil dólares para facilitar a adjudicação de obras do aeroporto de Nakala na província de Nampula, a Odebrecht. Além de Zucula, Manuel Chang, antigo ministro das Finanças moçambicano e que agora está detido na África do Sul, no caso das dívidas ocultas, é também arguído suspeito de ter recebido 250 mil dólares no caso Odebrecht. E foi na sequência deste caso que Paulo Zucula foi detido nesta terça-feira em Maputo. As autoridades moçambicanas detiveram também Emiliano Finós, pelo qual tem alguma afinidade familiar com Zucula, é arquiteto e a data dos factos, dono da construtora Geoprojetos Construções, mas que neste momento foi reposto à liberdade. Só neste ano, Zucula desfilou pelos tribunais mais de três vezes e agora está detido, sendo que o Tribunal Judicial da cidade de Maputo já legalizou a sua prisão.